Priscila Barbie Baby é sua e pra te ter aqui bem perto Não são boatos que vão me fazer desistir Jurei tanto, jurei, sofri tanto, sofri Pra ter alguém como você e não quero te perder Na te olhar o irame que te velha, sonho é valer Não será fácil te esquecer You and me, eu e tu nunca vamos nos deixar Eu não vou deixar tu partir, amor Se devemos brigar, vou te dar uma flor Vamos caminhar de mais dadas Eu e tu na mesma estrada Baby eu sou tua amada, amada Quando penso em te perder, caem lágrimas sem perceber O que eu sinto por você, pode desacreditar que é pra valer E nessa vida eu só quero você Escolhi para você a tua mulher Não me magoa, seria ou não falo à toa Na te olhar o irame que te velha, sonho é valer Não será fácil te esquecer You and me, you and me, you and me Nunca vamos nos deixar Eu não vou deixar tu partir, amor Se devemos brigar, vou te dar uma flor Vamos caminhar de mais dadas Eu e tu na mesma estrada Baby eu sou tua amada, amada Eu não vou deixar tu partir, amor Se devemos brigar, vou te dar uma flor Vamos caminhar de mais dadas Vamos caminhar de mais dadas Eu e tu na mesma estrada Baby eu sou tua amada, amada Eu não vou deixar tu partir, amor Se devemos brigar, vou te dar uma flor Vamos caminhar de mais dadas Eu e tu na mesma estrada Baby eu sou tua amada, amada